Qualquer desilusão amorosa joga a gente numa ciranda de sofrimentos, mas a saída de um relacionamento tóxico que tem um quê de aprendizado é bem importante e é o que a gente espera. Até que aparece o oi sumida, pisca na tela do celular, oi sumido é ele ou ela dizendo que daqui para frente tudo vai ser diferente. Cuidado, você pode ter caído no hovering, uma gíria para aspirador de pó em inglês que fala do momento em que você se sente completamente sugada de volta para a órbita no relacionamento tóxico. Alguém aqui sabe o que é isso? A cara da Mônica entre assustada e a sofrência. Não, porque eu já passei por isso. Eu acho que quando a gente está carente, se sentindo uma merda, com baixa autoestima, vem aquele oizinho e aquilo ali já te alimenta de alguma forma. E você está num momento que você não está se achando merecedora de nada maior, entendeu? Você está numa carência, então qualquer coisinha te alimenta. Você acha que aquilo te alimenta. Então você abre ali uma brecha para isso entrar de volta na sua vida e a gente acaba relevando também algumas coisas, né? A gente vai esticando a corda. É, esticando a corda. A gente vai esticando a corda, acreditando. Então a pessoa faz uma coisa abusiva, uma coisa... Tóxica. Alguma coisa tóxica, não é abusiva? Porque tem um relacionamento... Porque, gente, criticar e você... É natural numa relação, né? Uma relação saudável, você critica para o seu bem, mas critica uma crítica construtiva. A relação tóxica é aquela que vai te minando, né? Ela vai todo dia te minando, te botando por baixo. É muito mais sutil. É muito mais sutil. É muito mais sutil. Te deprimindo. Então, e a gente com a baixa autoestima, que eu já passei por isso, você vai esticando essa corda, mas não é tão bem assim. Não é tão assim. Mas não necessariamente a mulher precisa estar em baixa estima. Às vezes você consegue se livrar do relacionamento, você está de boa e quando você está de boa e parece que o desgraçado sabe, ou a desgraçada sabe que você está bem, aí volta. É que tem uma diferença entre autoestima e carência, né? Às vezes você está com a super autoestima lá em cima, mas está carente. Então, essa parada da carência também pega muito, porque é um lugar de você se sentir querida, um lugar de você... Tudo que a Mônica falou, sentir importante e de ter sempre ali aquela plantinha... Aquela água que está regando, aquela aguinha. E muito de você achar essa síndrome da salvadora, do Salvador, que você achar que você vai consertar essa pessoa. Quando você encontra uma pessoa de personalidade narcísica muito forte, porque essa questão do hoovering, ou essa questão de ficar mantendo aquele controle sobre aquela outra pessoa que pode estar carente, pode estar com a autoestima mais complicada naquele momento, tem muito a ver com personalidade narcisista, porque junta a fome com a vontade de comer. Junta uma pessoa que quer controle e atenção com alguém que está querendo ser amado, querendo ser visto naquele momento. Agora, esse narcisista aí é sobretudo um fraco, né? Porque ele tem medo de ser visto como fraco. Ele é muito independente do outro. Agora, é muito machista isso, né? Total. Como é machista essa coisa de querer se manter no poder, né? É uma veia assim, ó... É uma coisa tão... Muito, embora não seja exclusividade. É, eu ia falar agora. Não, não, não. Claro que não. Tem mulher que faz isso, mas é... Mas eu acho que junta duas coisas e que elas podem se distinguir dependendo do gênero, da circunstância. Nem sempre o narcisista é um machista. E nem sempre o machista é narcisista. Mas as duas coisas se confundem porque as duas têm a ver com relação de poder. Sim, total. Só que o narcisista, ele sente prazer em ver aquela outra pessoa ficar dependente dele. Rastejando os seus pés. É, ele quer ficar no... E aí ele se entedia. Porque a partir do momento que ele consegue aquilo que ele quer, que é a sua atenção, o seu... a sua aprovação, o olhar, ele já se entedia e já parte pra outra coisa. É que é quase uma Olimpíada, né? A pessoa fica ali querendo ganhar aquela modalidade, mas ganhar aquela modalidade. Beleza, ganhei, agora... Gente, olha só, a confiança é muito problemático, gente. Eu acho que é muito machista porque ele não quer perder nunca, ele quer ficar no controle. Claro que a mulher também tem isso. Mas o cara quer, como você falou, o narciso, né? Ele quer ficar no controle. Então aquela coisa de dar um tapinha no pratinho... Sim. Amor, o pratinho tá caindo ali, amor. A pessoa tá indo embora, vou dar um tapinha. Só pra manter um pouquinho, porque a pessoa é tão vaidosa. É tão ruim também, né? De vaidade. A pessoa pode estar ali jogando o roving pra várias contativas diferentes, né? Eu já vivi uma situação assim, a relação terminou, tá? Então você passa todo aquele momento de luto, porque... Enfim, passou todo aquele momento de luto, você começa a se reerguer, aí você tá começando a se reerguer e você começa a mostrar isso de alguma forma. Hoje em dia é fácil, né? Rede social. Sim, você faz questão de mostrar, isso que eu falei. Você faz questão de mostrar, e aí a pessoa vem e dá um oizinho, porque não quer ser totalmente esquecido, né? Ele quer ficar ali rondando. Aí é que eu falo, aí depende de como a gente tá, que estado a gente tá, pra gente ter realmente a visão, a consciência, de que aquela pessoa é maléfica pra sua vida. Porque a gente tenta florear, você tenta pegar o lado bom, você edita. Você lembra das coisas boas, a gente edita. A carência faz com que a gente edite e lembre só das coisas boas. Não, mas ele é fofo, gente. Ele botou flores ontem na minha janela. Não, mas ele não é tão ruim assim. E sabe o que é pior, amor? É que, por exemplo, eu tô lembrando de uma circunstância que eu passei recentemente de uma pessoa de 10 anos atrás. Amiga. Eu pensei que, tipo assim... Amiga. Não, eu juro, eu escrevi assim... Eu escrevi assim... Fala sério, né? Tipo, você não desiste, não? Eu tô casada, tô bem... Ah, não, não era amiga. Não, não era amiga. Eu passei por uma situação de passar por um ruim do passado, que sempre tava ali, tava ali. E aí, sei lá, depois de 10 anos, a pessoa, tipo, não desiste, sabe? Mas, ó, pra distinguir é muito complicado. Claro, porque tem gente também que se encontrou com amigos de 20 anos atrás, casou, virou amor da vida. Então, não necessariamente pode ser uma coisa tóxica, né? A gente tava falando aqui sobre... Você sentiu porque você sabe. Sim, 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 sim. Eu confio na sua intuição. Eu sei, amiga. Eu tô pensando aqui nos exemplos que poderiam... Porque a gente tá falando sobre autoconfiança também. E saber identificar também. Então, por que que é delicado? Porque autoconfiança é um amor a si próprio. Então, confiança é um negócio legal. Só que autoconfiança delirante é um problema. E esse é o problema do narcisista. Ele acha que ele é o melhor de todos. Ele acha que ele não tem defeito. Ele tem certeza. Ele tem certeza absoluta e ele não duvida disso. Essa pessoa não pode estar tão bem assim sem mim. Agora, numa relação, quando você dá e você não recebe aquilo de volta, aquilo tá sem medida. Então, o importante é o que você dá e o que você recebe de volta. Se colocar em foco numa relação, o seu valor... É muito difícil. É muito difícil. Aí é o que eu tava falando. A pessoa com uma baixa autoestima... E eu tô falando isso que eu já tive momentos de baixa autoestima. Nossa, você, Mônica, jura. Maravilhosa, famosa. É, amor. Tem baixa autoestima, tipo, na merda total. Entendeu? Isso aí, amor, é a porta de entrada. É a vítima perfeita. É a vítima perfeita. O importante é a construção do relacionamento. Sim. Ao primeiro sinal, é de boa. Parte pra outra. Eu sei que é difícil. Amor, isso é quase impossível. Nessa altura do campeonato não pode ser impossível. A gente tem uma corrente de sororidade feminina, uma ensinando pra outra, ensinando pra outra. Isso a pessoa não percebe. Mas, exatamente, às vezes, você tá numa relação já há um tempo que eu achei, realmente, é muito real. Você já investiu tanto naquela relação que é aí que você realmente vai esticando essa corda. Você fala, não, cara... Não é possível que eu vou... Não é possível. Eu não vou soltar atrás. Porque eu já investi muito nessa relação. Ele vai mudar ou ele vai melhorar. Eu vou agir de uma outra forma. Então, realmente, isso é uma coisa que acontece. E as pessoas vão esticando. Aí eu pergunto pra vocês. Vocês, como amigas de fora, vocês dariam um toque? Você acha que é válido você virar pra uma amiga e falar, Cara, você tá... Já contei algumas vezes aqui pra vocês. Você tá ativo comigo, mas com a minha mãe. A minha mãe foi vítima de um ser humano que não fez... Ah, mas acho que mãe é outro rolê. Não tinha nada. Cara, mas eu acho que eu falaria, sabia? Eu falei, Mônica, mas não acredita. Porque sempre vem o texto. Não, ele tá assim porque se envolveu com droga. Não, ele tá assim porque tá sem o emprego. Mas sabe uma coisa muito importante com essa parada da imunidade emocional? Tipo, imunidade emocional. Como é que a gente faz pra manter essa imunidade? Que tá muito ligada à autoestima também, né? Terapia, acesta básica para todo mundo. Pra perceber que você tá com essa imunidade emocional lá embaixo. E que você vai passar por isso, por conta disso também. Olha só, quando eu perguntei... É um trabalho psíquico pra identificar a repetição de padrão. É uma repetição de padrão. Isso é um bagulho que a gente não pensa na nossa vida. Chegar nesse lugar é só depois... A gente é analisado, a gente faz terapia. E olhar a sua infância. Você foi, sei lá, você teve uma criação onde você tava o tempo inteiro tendo que ser essa pessoa que dava? Você recebeu o quanto você merecia? Sua postura na escola? Você foi criado por pais narcisistas? Sabe como uma coisa que a gente pode também se proteger, que eu tô pensando aqui em várias relações que eu tive, é falar. Eu falo tudo. Sim. Então, entendeu? Por exemplo, se você vira... Falar com a outra, falar com a outra, trocar. Eu falo tudo pra minha mãe, pra minha irmã, eu chego aqui, eu falo alguma coisa. Porque você, quando vai falando, você vai elaborando e você vai se analisando até pro outro também. Fala assim, cara, Mônica, entendeu? Eu falo, mãe, ontem... É isso que eu tô falando. Isso não é a construção de uma relação? Eu acho. A relação não pode ser apenas sexo e glória. Não, não, eu sei. Eu tô falando o seguinte, as pessoas... Tem o dia a dia da construção que é você dizer, ó, não gostei disso. Pois é, mas as pessoas não falam. Isso, porque tem pessoas... Desde o early beginning. Que você constrói a relação... Eu já vi casamentos de anos que falam assim, ah, isso aqui eu não posso nem falar com ele. É, sim. Porque eu já conheço. Eu já sei que isso aqui não vai funcionar. Não, eu tô falando o seguinte, Astrid, eu tô falando o seguinte, as pessoas não falam o que rolam. Eu tô falando o seguinte, qualquer coisa que acontece comigo, eu já falo pra alguém. Eu vou virar e falar assim, Pitty, ontem fulano fez isso comigo. Eu, por exemplo, aponto. Daqui a um tempo, você pode falar, cara, Mônica? Muito assim. Eu sou muito assim, Mônica. Eu falo pra minha terapeuta na hora, na mesma semana. Aconteceu isso essa semana. Porque eu quero... Você fala pra elaborar, né? Eu falo pra elaborar, até pra se você tiver um outro olhar, falar, cara, Mônica, esquisito você tá vivendo. Você presta atenção, que você tá sendo desqualificada diariamente. Pois é, mas essa parada aqui... Eu falo, as pessoas não falam, não, tá? As pessoas não falam, e eu fiquei imaginando aqui, assim como tem campanha, a gente fala de outro assunto, por exemplo, violência contra a mulher, briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher, sim. Agora sim. Agora mete a colher, o garfo. Mete a colher, mete o garfo. Deveríamos também começar a pensar... É isso. Nesse lugar da gente ter coragem de falar pra pessoa que tá passando por essa situação. que ela está passando por essa situação. Pelo menos uma mulher pensa, uma amiga, alguém. Porque se você aponta alguém... Uma campanha... Alguém vai estar de fora ouvindo você, sabe? Fala pra amiga, a campanha somos nós, meu amor. Tá sendo... Pois é, então fala pra amiga que tá sendo sugada. Olha a campanha acontecendo, é que é isso que eu tô falando. A gente hoje tem mais ferramentas, as mulheres estão mais próximas e mais unidas. Para poder ter essa troca. Nada é mais velado, né? Dentro da família dos outros familiares, era velado, agora não é mais. Eu continuo focando no ponto da identificação, que é delicado pra quem vive e pra quem tá em volta. Porque é aquela história, um relacionamento abusivo não é necessariamente um relacionamento tóxico e vice-versa. Sim, sim. O abusivo, ele é muito mais fácil de identificar. E até pras amigas, você olha e fala, cara, essa figura tá sendo explorada, essa figura tá sendo... Mas a toxicidade da relação, às vezes ela se dá num âmbito tão particular... É uma linha muito tena. Que às vezes nem chega até quem tá, sabe? É por isso que eu tô... Esses caras ou essas mulheres que isso praticam são muito profissionais. É, existe um prazer aí. É um modo de funcionar. Mas aí, a gente tem que seguir nossa intuição, né? Sabe aquela coisa, você vira e fala assim, Astrid, fulano falou isso pra mim semana passada, achei esquisito. Você acha o quê? Você entendendo? Eu achei esquisito, mas não tenho certeza se é esquisito ou não. Quer pensar quando começa uma agressãozinha? Eu achei estranho, mas não tenho certeza se isso é estranho ou não. Às vezes você tem uma intuição que não lhe bate mal, mas você fala, cara, não, mas acho que eu tô pirando. Sabe quando você tem sempre uma... Muita gente não percebe a tal da intuição, né? Que é uma dádiva que nós, mulheres, temos até... Que precisa ser mais trabalhada. Acho que é normal, né? Normaliza, né? Normaliza. E aí, não leva em consideração. É, normaliza, é verdade. Não leva em consideração. Então, tem que levar em consideração.